Ele vem buscar aqui, acompanhado pelo Cazu, Cazu no breque ali. O Michael, a bola recuada aqui para o Cazu, o Cazu vira tudo lá para o Paulinho. O Roque de uma cena, este é o Cazu, o Cazu vira o jogo aqui para a direita. O Cazu, o Cazu para atirar. O Cazu. Alto em cima do Cazu. O Gabriel Cazu. Alto em cima do Gabriel Cazu, acabou perdendo. Tchau. 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 Tchau.